A Copa já começou na Band. Neste domingo, a seleção brasileira em mais um jogo preparatório. Vamos acompanhar Brasil e Canadá, ao vivo, neste domingo, 4 da tarde, no Show do Esporte. Copa do Mundo 94. Oferecimento... Antártica. Paixão da Copa. Dentra 95. A Fiat avança no tempo. Compare e comprove. Caixa Econômica Federal. Vai Brasil, vai com a caixa que a gente acredita. Gilete Senso. Gilete, patrocinador oficial da Copa do Mundo. Arisco. Faça como a Xuxa. Esteja assim com Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. E corpo a corpo da Vene. Refresca, protege e perfuma o corpo todo. Viva essa emoção, a flor da pele.